E o PT de São Paulo se reuniu hoje para definir a data da filiação da ex-prefeita Marta Suplicial Partido. Ela será vice na chapa de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura da capital. E quem tem mais informações é a repórter Sabrina Pires. Oi Sabrina, boa noite. Oi Leste, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a data exata ainda não foi divulgada, mas o que é certo é que será bem no início de fevereiro. Com certeza antes do carnaval e possivelmente entre os dias 2 e 3 de fevereiro o que o PT quer junto ao pessoal é começar a pré-campanha assim que o carnaval terminar. Então é importante já ter essa filiação e já ter a chapa pelo menos de pré-candidatura confirmada. Na tarde de hoje Marta Suplici participou de uma reunião no diretório municipal do PT aqui em São Paulo. E na mesa essa discussão sobre a data exata para a filiação dela. Ela que ficou 33 anos no partido, depois de desavenças saiu, entrou em outros partidos, também se desfiliou e estava sem partido. Mas estava no governo de Ricardo Nunes aqui na capital. Depois de 3 anos, na semana passada ela saiu do governo, ela era a secretária de relações internacionais. E agora, a pedido do presidente Lula, ela volta ao PT para compor a chapa de Guilherme Boulos do PSOL. Mas nessa reunião de hoje, também na mesa, uma discussão a pedido do ex-marido de Marta, o deputado estadual Eduardo Suplici, para que tenham prévias no partido para definir esse nome do PT nessa chapa com o PSOL. Ele sugeriu a vereadora Luna Zaratini, que já negou que vai participar, e também a deputada federal Juliana Cardoso. De qualquer forma, o que se tem certo é que a filiação será no início do mês, de Marta ao PT, e que o presidente Lula vai participar desse evento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina.